E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeos de Last Day, último dia na terra, galera, eu peço mil desculpas que fiquei, se eu não me engano, dois, três dias sem postar vídeos de Last Day, mas agora eu tô com tudo aí, galera, vamos que vamos aí, essa atualização do motel aí, não sei o que que tem aí, mas eu ouvi dizer que é fuleirinho, é pra iniciante, tá, fuleirinho que eu falo que assim, é muito simples, nós que somos já, já pró no jogo aí, que já tomo com a conta full várias armas, esse evento aqui não serve muito, tá, não serve muito, Então é mais pra você que tá começando agora, poder conseguir vários itens aí, mas beleza, então galera, é o seguinte, vou pedir de coração aí, brota o like nesse vídeo, beleza, e outra coisa, você que tá fechadão com o Tubarão, uma notícia que eu vou dar pra vocês, vocês estão preocupados, é o seguinte, não vou abandonar o Last Day, o canal vai ser focado em três jogos, Last Day, Fortnite e Free Fire, então eu conto com o apoio de vocês aí, que ajude na série de Fortnite e de Free Fire, Se vocês tiverem notícias aí, vazamentos, pode falar pra mim, beleza, entra no Discord lá, eu vou deixar o meu nick do Discord lá, entra, e vamos lá trocar uma ideia lá, beleza, então vamos lá galera, vamos botar um acelerador aqui, vamos com o vamos, eu tô falando demais, tô falando demais, eu quero ver como que funciona essa parada aqui, cara, vamos ver, Se esse setor aqui realmente é carne de pescoço ou não, é carne de pescoço, nada é carne de pescoço pro Tubarão, só meus inscritos e o Tubarão é carne de pescoço aqui, vamos que vamos, cara, galera, hoje vai ter dois vídeos foda de Free Fire e de Fortnite, Fortnite atualização mais vitória, Free Fire atualização mais vitória, cara, e outra coisa, Fortnite eu tô jogando com a galera do Xbox e do Playstation 4, pra vocês verem que o bagulho aqui tá louco, que o Tubarão tá violento, ó galera, vamos ver aqui essas paradinhas aqui, vamos, vamos dar um rolê aqui nessa rua aqui, Ainda tem uma parada verde aqui, ó, tá vendo, a rua para ali na parada verde, vamos até lá no final lá, ó, não tem zumbi aqui, ó, dá até pra fazer um, subir um XPzinho aí você que tá começando, tá galera? Caraca, rapaz, que mapa gigante é esse, moleque? Vamos lá, que isso, que porra, essa aqui, ah, é uma placa aqui, ó, uma propaganda aqui, desse, ó, caraca, tá balançando com o vento, malandro, aí, olha isso aqui, ó, aqui, malandro, caraca, isso aqui é aquela lata de feijão, né, boladona, né, beleza, vamos lá, caraca, tô a fizer, hein, que isso, moleque? Já era, vamos lá, vamos aqui por trás aqui, vamos ver, caraca, o mapa é gigante, cara, tinha que ter mais coisa aqui, hein, olha isso, que hotel gigante, vamos dar um mergulho aqui, galera? Ih, rapaz, tem zumbi ali, galera, tem zumbi ali, ó, tem zumbi, galera, olha isso aqui, ó, bolso, bolso, hi, hi, ó, 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 galera, se vocês quiserem que eu ensine vocês a jogar pelo PC aí, com essas paradas aí, vai deixando no comentário aí, valeu? Vai deixando nos comentários aí, cadê o zumbi? Ih, rapaz, me peguei ali, me perdi, opa, troca, 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 beleza, uma abaixadinha aqui, vamos pegar esse zumbi aqui, logo aqui, de uma vez aqui, e vamos fazer aquele lootzinho maroto ali, ó, arranca o curuco dele aí, ih, rapaz, pega aí, vamos pegando tudo que a gente vai ter direito, né, pega aí, show, nossa, show, aí, nossas garrafinhas de cerveja ali, haha, moleque, show de bola, show de bola, beleza, vamos lá, Pega aí, carninha pro nosso cão, ih, rapaz, que não dá pra cair aqui na piscina, não dá não, rapaz, o carro invadiu aqui, malandro, olha isso, a marca do carro, malandro, slow poker, slow poke, sei lá, acho que é isso aí, slow poke, beleza, é, vocês que saco de inglês, deixa aí no comentário aí, como é que se pronuncia isso daí, beleza, opa, opa, agora já curti, hein, galera, agora já curti, beleza, o que tem pra cá? Não tem, ih, rapaz, tem somzinho embolado, hein, aqui não tem nada, mas tá vendo, tem um telhado, ó, tem um telhado, muito bem embolado, muito bem embolado daqui, fi, olha isso, cara, vamos até ali no final, olha aí, não tem nada, tem nada, tem as pedrinhas aqui, vamos destruir logo esse zumbi aqui, ó, beleza, arranca o curuco dele aí, tuba, pega aí os itens dele aí, que a gente aqui, opa, tem outro ali, ó, ih, rapaz, agora aqui já tá, já tá do, ih, é lá, estacionamento pra vaga de, deficiente, beleza, show, pega ele, Zuzu, 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 ha, 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 moleque, o Zuzu é carne de pescoço, malandro, esse Zuzu é carne de pescoço, vambora, abre aí, show, beleza, vamos lá, baixadinho, pegar aquele outro ali, ó, belezinha, vamos relutear tudo, anco curuco, opa, opa, para dessa aqui, vamos botar aqui em cima do caminhão, ué, não dá? Não dá? Não dá? Ih, ó lá, caminhão não dá não, ó, galera, não dá não, caminhão aqui, ó, beleza, show, vamos ver a entrada por aqui? Não, aqui não tem entrada não, ó, galera, ó, aqui não tem entrada, aqui não tem entrada não, entrada ali pela frente ali, naquele vídeo que nós trouxemos, né, galera, vamos lá, Esse bujão deve servir para alguma coisa, que recepção é essa, parceiro? Pega ele, Zuzu, pega ele, Zuzu, show, boa, vamos vir para cá, ih, já está vendo aqui, ó, beleza, show, pega aí, opa, já tem um lootzinho aqui, Vamos abrir esse armário aqui, né, caraca, tá x de zumbi ali, cara, vamos partir para dentro, Zuzu, pega aí, ó, vamos pegando tudo, vamos pegando tudo aí, ó, vamos pegar ele por trás, ali, Zuzu, vamos pegar ele por trás, já viu a gente, já viu a gente, já era, pega aí, Zuzu, Porra, Zuzu, deixou ele me bater pra caramba, hein, vacilação, hein, pega aí, ali, beleza, show, o que que tem, opa, será que vai vir uma cachaçinha aí pra gente, galera? Será que vai vir uma cachaçinha aí? Uh, moleque, veio um Red Bull, show de bola, aqui tem alguma coisa pra abrir? Ih, tem, só apertar, beleza, show, apertei aqui, aqui, não tem loot nenhum aqui, fraquíssimo, beleza, e agora, ah, aqui tem uma paradinha aqui, ó, é que é bujão de gás, beleza, vamos pegar aqui o bujãozinho aqui, ó, beleza, show, show de bola, vambora, Ih, esse evento aqui até agora, não sei não, hein, galera, até agora foi de boa, até agora foi de boa, que porra é essa, viu, ó, é igual aquele evento do navio, galera, ó, ó, caraca, malandro, Igual evento do navio, mano, show de bola, beleza, pega aí, ó, top, pega, neném, pega tudo aí, pega tudo deles aí, beleza, show de bola, ó, tem zumbi ali, vamos matar esse zumbi aqui logo, de uma vez, vambora, que a gente aqui é carne de pescoço, ih, malandro, que zumbi, que zumbi feio pra caraca, lacrimosa, caraca, essa aqui é aquele zumbi, pega, Zuzu, pega, Zuzu, Pega, Zuzu, ih, ela pulou, malandro, que porra é essa, ocupade? Caraca, lá, 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 e, ó, lá, caraca, pega, Zuzu, fiquei surdo, ó, lá, é só andar, é só andar, galera, é só andar, calma, galera, calma, Tuva, vocês acreditaram no tuba? Vamos abrir logo aqui, ó, aqui tem um zumbi de, beleza, show, 40 aqui, ó, tem esse ramar aqui pra abrir aqui, beleza, Que porra é aquela ali, galera? Bagulho feio da porra aqui, cara, ih, que é isso aqui? Ih, requer machadinha, galera, requer machadinha pra quebrar ali, ó, requer machadinha, eu não tô com machadinha aqui, só se eu pegar ali, né, só se eu pegar... Ih, olha lá, caraca, que isso, moleque? Viu? Por que que lá não quebrou? Naquele outro lá não quebrou? Tinha que quebrar, né? Vão ficar lá preso lá, não quebrou, não quebrou, caraca, nosso cachorro já tá como? Ih, rapaz, tem bastante coisa boa aqui, hein, galera, tem bastante coisa boa aqui, Beleza, vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, ó, opa, tem um armáriozinho aqui, show, não repara no fundo não que a galera tá gritando lá, opa, show, Deixa eu pegar logo essas ataduras aqui, vou eliminar logo essa parada aqui, porque eu não quero essa parada aqui, vou eliminar isso aqui, beleza, show, que eu vou pegando os outros itens lá, né, isso mesmo, vou pegando os outros itens, quer ver? Já pega aí, tuba, já pega aí, show, vamos lá, vamos aqui logo pegar aqui, ó, cadeadozinho, beleza, E aqui a gente pega logo aqui, ó, ali tem uma parada fechada ali, né, beleza, o que que eu vou jogar fora aqui, ó, ah, pensei que tinham fugido, Ué, o cachorro ficou, ficou cansado, será? Deixa eu ver o que eu vou jogar fora aqui, galera, vou jogar essa parada aqui, corda aqui fora, vou jogar a corda fora, Pra não deixar nada pra trás, beleza? Uma roupa dessa aqui, a gente não pode deixar pra trás, né, Zuzu? Vambora, o que que ela dropou? Dropou, dropou, opa, tem aqui também, ó, Valeu levantar, parceiro, valeu levantar, valeu levantar, ha, 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 moleque, tubarão é mal demais, mano, tubarão é mal demais, Nem deixa eu levantar, que isso, cara, tem mais coisa pra gente, olha isso, cara, olha isso, vamos comer aqui, ó, pega essa máscara aí, Aí a gente tá conseguindo, ó, quase equipar, ó, tá vendo, ó, ó, quase equipar, tá faltando a calça, entendeu? Tá faltando a calça, vamos entrar aqui, beleza, show, Que porra, cara, é um gordão bolado, fiquei preso, ah, tira quatro de vida, tira quatro de vida, vamos matar ele, vamos matar ele, tira quatro de vida só, Zumbi inchado, é, de boa, beleza, show, show, pega aí, ó, não sei se eles vão abrir ali, acho que eles não vão abrir, né, tem que tá com o machadinho, Aí, a calça, viu, galera, viu? Já era, já era, já era, será que acabou? Abre aqui, tuba, abre aqui, beleza, acho que não tem mais nada, galera, não tem mais nada, Porque eu tinha que ter quebrado ali com a machadinha ali, depois a gente volta aqui, tá, galera, depois a gente volta aqui, Então, o vídeo de hoje é esse daí, tá, é um eventozinho, realmente, um eventozinho muito simples, Dá pra você, que não tem muita habilidade no jogo, não tem muitas armas no jogo, Vim aqui de boa, tá, galera, vim aqui de boa, pegar as paradas aqui, ó, cartão B, beleza, show de bola, valeu, Tamo junto aí, galera, um abração, fui! Tchau, 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 tchau!